E ao básico comprar creme, a senhora me pergunta, como é que é outro tipo de pele? Eu disse, peraí que mãe? Eu disse, não viste comprar creme? Eu disse, sim, vim comprar creme, mas tem que fazer outro tipo de pele? Eu disse, não, na Angola você não tem pele, na Angola pele não tem tipo, na Angola é mesmo só pele, creme. E você creme compra, quando você achar que creme é melhor para ti, se a família compra, Se o teu dinheiro chega para a Nívia, compra a Nívia, o creme é consoante do dinheiro, não é consoante? A quantidade de pele. E aí ela falou, não, tem que falar, se tua pele é seca, é gordurosa, eu estou perdendo, sei quando. Eu falei, mãe, eu transpiro muito, por exemplo, aqui está 8 graus, mãe, eu estou a transpirar, eu transpiro mesmo muito. Ela falou, ok, vou te arranjar um bom creme. A senhora foi lá na partilha, tirou o creme, me deu já, eu também pus o mambo, tá fixo. Dois dias depois, tua vez já deu um banho, tô assim, porra, dá, comer, de uma hora melhor dia, E aí, porra, tua pele está minha, esse creme compra, esta onde? Falei, compra na farmácia, não, porque não vou passar a comprar, falei, qual é teu tipo de pele?